E aí pessoal, beleza? Bom, irei aqui estrear um novo quadro no canal com parceria aqui com o site internacional, o site de venda FocalPrice. Eu andei pesquisando um pouco e a maior dúvida do pessoal é de como comprar aqui nesse site. Aqui tem somente duas formas de pagamento, pagar pelo Paypal ou pagar através de um cartão de crédito internacional. Primeiramente você deve aqui o que? Fazer o seu cadastro. Clica aqui em Join Free e irá aparecer aqui para você colocar seu nome, seu endereço de e-mail, senha, repete a senha. E caso queira receber novidades no e-mail, deixe aqui marcado. Aqui eu concordo com a FocalPrice.com, termo de uso. Então você irá deixar marcado. Aqui você pode navegar pela categoria aqui, tá? Do lado esquerdo. Então você pode clicar aqui ou escolher aqui qual que você irá gostar mais. Aqui são lentes. Esses aqui são mais compatíveis com iPhone. Irei escolher essa aqui, ó. Que como ela é solta, pode ser aí compatível com muitos aparelhos. Caso você queira que o valor apareça aqui já em real, você mude aqui para Brasil real. Eu vou deixar em dólar, dá a sensação de um preço mais baixo. Bom, depois de garimpar aí o site, eu escolhi aqui essa lente. Essa lente custa aí 5 dólares e ponto 69. Escolhi aqui também esse pacote de imãs. Escolhi também aqui esse... nem sei o nome muito bem disso aqui. Achei bastante interessante. Meu sobrinho irá adorar. E também esse adaptador aqui de cabo USB, tá? Entrada USB normal e micro USB. Para comprar, eu irei aqui adicionar o carrinho. Como eu já falei anteriormente, a gente aqui aceita pagamento pelo PayPal, tá? Ou pelo cartão de crédito internacional. Lembrando aqui que para que eu possa rastrear, receber o número de rastreamento aí da mercadoria. O que é muito importante caso haja algum erro aí. Se a sua mercadoria não chega com ele. Irá facilitar aí o reembolso, tá? E também o acompanhamento. O acompanhamento da mercadoria. Onde está, onde parou. E a última... E o último local que foi postado. Para isso, eu tenho que comprar aqui mais 7.04 dólares. Ou seja, valores inferiores a 20 dólares... 20 dólares, você não recebe o número de rastreio. Quando você escolher a forma de pagamento, irá aparecer aí a forma de envio com o número de segmento. Que é o número de rastreio. Então, você deverá acrescentar aí 1.7 dólares. O que eu recomendo que você faça isso. Eu irei finalizar aqui a compra pelo PayPal, tá? Pois eu já tenho a conta PayPal. Lembrando que você deve ter dólar lá no PayPal. Bom pessoal, lembrando que demora aí um pouco de até mais de um mês para chegar a mercadoria. Assim que chegar, eu irei fazer a análise deles, algum teste. E caso vocês gostem, tá? Iremos continuar aí. Então, peço que vocês entrem aí no site. Escolha alguns... Vejam aí alguns produtos. E que vocês gostariam que o canal fizesse. Alguns testes, alguma análise. Bastante coisas legais. Então, peço que vocês curtam o vídeo. Façam a visita lá. Quem sabe a gente firma essa parceria. E podemos trazer vários mercadorias aqui para testar. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.